acertou a gente fez videoclipe a gente tem histórias de videoclipe que era pra tá como mano, eu quero é que se foda joga a bosta no ventilador e fala mesmo eu tenho pavor mano, passou uma sufoco mano, você tem que falar desse videoclipe papo reto eu não sei nem como começar mano, você tem que falar desse videoclipe porque foi um videoclipe que a gente fez que você investiu muito dinheiro esperando muito retorno sim e não fluiu da forma que imaginaria não mano, joga a bosta no ventilador mesmo porque as pessoas que receberam o seu dinheiro eu acho que eu fui um dos únicos ali que trabalhei conforme o que eu combinei com você e ainda aconteceu situação pra ser sincero então eu vou ser sincero aconteceu situação que você tinha total razão e motivo pra falar não vou soltar e foda-se aconteceu aí eu com medo perguntei pô Zampar eu lembro que se fosse conto eu falo assim pô Biel, te falar não gostei do que aconteceu não sei se tu lembra disso eu lembro eu fiquei putasso na época eu sou muito sujeito com meus trabalhos eu vou soltar acima de tudo eu sou profissional dali eu falei é ele eu falei não eu vou soltar em todas as minhas redes sociais mas eu vou postar eu postei em todas as minhas redes sociais porque assim rapaziadinha na época a gente a gente fez uma parceria quem procurar aí o clipe do Biel que tá no meu que tá no meu canal vocês vão ver lá que a gente teve uma parceria assim com o DJ e esse determinado DJ não cumpriu com aquilo que ele prometeu pro menor então eu acho que esse foi o ponto que mais me bateu sabe porque a intenção do Trump era carnaval era zoeira como não aconteceu o que nós estávamos esperando o trabalho virou um deboche mano mas eu vou te falar um bagulho meio chato depois do carnaval eu bati de frente com esse DJ que a gente não vai falar o nome sim pra não criar polêmica apesar que se você quiser falar a polêmica é melhor porque vai me dar visualização foda-se ferra 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 mano é só procurar lá ninguém vai falar que eu é é mas então então mano tipo assim como é que foi mano eu bati de frente com o amigo tá ligado aí eu cobrei ele dessa parada falei assim e aí mano pô a gente teve mó trampo fomos no Rio tal passamos que perrengue tudo que a gente passou no Rio e tu não postou o clipe ó o caral não foi retirado do canal aí foi retirado do canal dele ainda eu tô pra te falar isso tem um tempo que aconteceu eu procurei o outro amigo que trampava com ele que produzia com ele o amigo só visualizava as mensagens não respondia quem que você procurou o Lu não respondia aí eu teve um dia que eu fiz de bobo comentei um histórico dele nada a ver tá ligado aí ele respondeu deu atenção aí eu voltei não pô mano é aquela meta lá então eu obtive mais resposta por isso que eu tô te perguntando agora porque eu nem sabia que vocês tinham batido de frente entendeu mano eu vou não eu vou te falar quando eu cobrei quando eu cobrei ele sobre o clipe eu falei assim e aí mano e o clipe lá do mano que pô o cara o cara te pagou pro clipe pra você produzir a música e sair no seu canal mas só que você não postou por que que você não postou se a gente te mandou 10 dias antes do carnaval 10 dias não um mês antes do carnaval né meses antes do carnaval o negócio era pra sair no carnaval por que que você não postou ele virou pra mim e falou assim pô a casa que a gente foi passar o carnaval não tinha internet aí eu virei aí eu virei e falei assim que isso mano na hora que eu falei que isso eu já ia debater falar que não era pra ser no carnaval que era pra postar bem antes e tal porque era pra era pra estourar no carnaval não postar no carnaval sim exatamente a ideia era a gente fazer o marketing pra estourar no carnaval daí mano o empresário dele da época virou pra mim e falou assim mentira eu tava vendo o netflix lá nossa aí eu olhei aí eu olhei pra ele e falei assim e aí mano por que que você não postou o bagulho aí o cara virou ficou meio assim a galera vamos tirar outra foto que a galera já viu que o bagulho já tava virando ficou um clima meio chato aí a galera vamos tirar outra foto vamos tirar outra foto pá juntou todo mundo tirou outra foto cada um foi pro seu canto eu não falei mais nada ali e eu não fiquei sabendo dessa parada aí que foi retirada foi retirada se eu ficasse sabendo mano a gente já tinha jogado a bola no chão muito tempo essa parada vai pro ar foi retirada e eu fiquei até meio sentido porque tipo assim pra quem não sabe pega a visão pô eu trampava manhã tarde e noite pra poder pagar a parada trampamos muito tá ligado mano não me deixa mentir não é dinheiro fácil não é dinheiro fácil mano não tem ninguém da boca ajudando não é dinheiro de tráfico não é dinheiro sujo é dinheiro suado eu abria minha barbearia na parte da manhã até uma certa hora saia de lá e ia pra outra barbearia que eu trabalhava era gerente da barbearia saia dessa barbearia vinha pra casa tomava um banho abria minha barbearia de novo ficava até tarde pra no outro dia tá no mesmo pique tchau